A Paisagem Alva no quadro Perturba a imagem Da vida É a grande conquista Da tinta Que pinta A tela Treme a mão que traça Um retrato em aquarela O pincel e o guarda-pó Fustigam a expressão de dó A janela no quadro É ela A Paisagem Alva no quadro Perturba a imagem Da vida É a grande conquista Da tinta Que pinta Que pinta A tela Treme a mão que traça Um retrato em aquarela O pincel e o guarda-pó Fustigam a expressão de dó A janela no quadro É ela É ela Vem da tela A mão na taça Desliza nos lábios dela Tinto e tela em vidraça Com vinho a mão pincela Vem da tela Vem da tela A mão na taça Desliza nos lábios dela Tinto e tela em vidraça Com vinho a mão pincela A paisagem Alva no quadro Perturba a imagem Da vida É a grande conquista Da tinta Que pinta A tela Treme a mão que traça Um retrato em aquarela O pincel e o guarda-pó Fustigam a expressão de dó A janela no quadro É ela É ela É ela Vem da tela A mão na taça Desliza nos lábios dela Tinto e tela em vidraça Tinto e tela em vidraça Com vinho a mão pincela Vem da tela A mão na taça Desliza nos lábios dela Desliza nos lábios dela Desliza nos lábios dela Tinto e tela em vidraça Com vinho a mão na taça Com vinho a mão pincela É ela